Olha, junho chegou e o comércio varejista aumenta as expectativas positivas com as vendas para o dia dos namorados. A Soraya Barros tem todos os detalhes pra gente. Ô Soraya, a gente já pode falar em crescimento aí pra essa data? Sim, já dá pra gente falar em crescimento sim. Foi feita uma pesquisa da CIL junto com a FACIAP, que constatou em uma entrevista com os comerciantes uma expectativa de crescimento de 16% nas vendas, comparado então com o mesmo período do ano passado e do dia dos namorados. Então deve ter esse aumento e a expectativa realmente é de aumento nas vendas, até levando em consideração esse clima de frio que a gente tem agora. Então a troca de presentes entre casais deve incrementar as vendas. Sobre esse assunto a gente conversa com o Ângelo Pamplona, que é diretor comercial da CIL. Ângelo, os comerciantes então estão mais otimistas este ano, levando em consideração que a gente teve então aí uma flexibilização, né, dia dos namorados chegando. Sim, os comerciantes estão otimistas. No ano passado nós estávamos com restrições, esse ano nós não temos restrições. É uma data que os casais trocam os presentes, então é uma expectativa grande para os lojistas porque existe uma venda maior, né, um presente, uma venda dupla praticamente, né. Nesse sentido então a gente tem uma expectativa de aumento de vendas de 16% comparado com a mesma data no ano passado? O ano passado nós tivemos um crescimento, esse ano apontou um crescimento maior ainda. Os preços também sofreram altas, né, nós tivemos altas de preços e nessa época do ano a roupa mais procurada, os presentes mais procurados são itens de inverno, que são itens de um valor a maior. Então sempre aumenta a expectativa de venda sim. Bom, nesse sentido também, né, qual que é a expectativa de vocês? Por exemplo, a gente tem o dia 11, que vai cair num sábado na semana que vem, que deve ser então uma boa data, principalmente para as vendas, né, levando em consideração que o dia dos namorados vai cair no próximo domingo, não neste, no outro. O comércio no sábado, dia 11, é aberto até as 18 horas, né, e também no ramo gastronômico, as pessoas podem sair à noite, já começar a comemorar, celebrar o dia dos namorados já na véspera. Então, é uma data aí com um duplo, dois dias para se comemorar e celebrar o dia dos namorados. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Cid, então é isso, agora comércio se movimentando, já se preparando para essa data, que também é bastante aguardada, levando em consideração o aumento aí nas vendas, expectativa de aumento nas vendas, ainda mais nesse período agora que a gente teve uma flexibilização. Deve ser o primeiro dia dos namorados em dois anos que a gente então tem essa flexibilização, muita gente querendo sair e trocando também presentes. Voltamos ao estúdio.